Ae galera, será que foi um sinal essa nômade que caiu aí no Insane.gg? Porque eu vou mandar real pra vocês, eu tô pensando em ir atrás e tentar negociar uma faca dessa. Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo onde a gente tenta multiplicar as nossas skins do CSGO. Às vezes eu venho abrir caixa, às vezes eu venho no Crash Roleta. E hoje eu tô aqui no Insane.gg e eu comprei algumas skins de 10 dólares. Eu comprei 11 skins de 10 dólares, então eu dei um pouquinho mais de 100 dólares que eu tenho em grana no site. E a gente vai tentar fazer uma dessas skins de 10 dólares, voar, voar, se transformar. Um skin muito mais cara, usando o game do Crash aí no Insane. Então vem comigo, vamos aqui. Bora lá começar então, tô aqui já com as skins, cada uma de 10 dólares. Só um detalhe que na verdade ela cria uma irmã gêmea, da primeira vez que você deposita no Insane. Então se a gente conseguir evoluir ela 15 games, ela se torna nossa, essa skin. E ó, já tá dando aqui um indicador acima de 2, mano. O negócio hoje tá bruto, hein? Agora há pouco o Crash Roleta em 6.6. Olha como que ele vai, já passou de 6.6, mano. Mais alto do que esse último. É, o negócio tá insano, velho. Crash Roleta em 19x, mano. Então na moral, depois dessa tem que dar pelo menos um 2x aí, né? Vai, vamos arriscar a primeira skinzinha. Mas o insano mesmo seria pegar uma dessas skins de 10 dólares e esperar um 5x ou um 10x, mano. Pra transformar ela em 100 dólares de uma vez só. Puts, crashou em 1.5, beleza? Acho pouco provável agora crashar abaixo dos 2. Acho que agora vai, acho que agora vai 2x, será? Tá lá, acho que vai até mais, velho. Acho que vai até uns 3. Passou de 3, vai muito além de 3. Tem gente no game, hein? O cara saiu em 4.3, crashou 4.8. Antes de continuar, porque agora eu acho que vai crashar abaixo, eu quero colar no meu perfil e abrir... Ó, crashou em 1.0. Eu quero abrir uma caixinha aqui do meu perfil. Basicamente, eu ganhei por evoluir, né, mano? Essas caixas bônus são muito legais. Compensa muito entrar no Insane por todo esse sistema aí de recompensas que ele tem. O link tá na descrição, tá, guys? Peguei uma Pepe Bizon. Fala que ela custa bastante. 3, olha, então tá bom. Bora tentar um 5, mano. 5x? Chama no 5x. Eu quero acertar um 10x. Acho que isso seria épico. Mas vamos ver se vem no 5, vai. Bora. Tá crescendo bem. Crashou em 1.4. 2,5. Ai, crashou. Eu vou arriscar esse de 20 dolinho, mano. Na verdade, 40, né? Porque são 2. Vamos, fi. Chama no 5. Ó, tá virando item bom. Não vou tirar antes da hora, cara. Ó, já chegou em faca. Beleza. Luva. Passou do 2x. Facas. Vai, continua, continua. Caraca, adesivo caro. Alpes e move. Vai começar a dar as faquinhas mais top. Continua, mano. Passou do 4, tem que chegar no 5. Digo print stream. É isso. 5x. Saiu. Não virou uma faca. Achei que ia virar uma faca. Virou essa AWP Wide Fire. Beleza, beleza. Até onde que vai? Mano, se eu tivesse confiado no 10, ia dar, velho. Caraca, dava pra ter deixado no 10, mano. Ó, crashou em 10.89. Eu vou tentar perseguir o 10x, mano. Mas eu vou com uma skin mais barata. Deixar a AWP Wide Fire quietinha ali por enquanto. Não é fácil, bicho. É muito difícil chegar em 10. Crashou. Crashou duas vezes em número baixo. 1.29 e 1.38. Tô confiante de jogar a AWP Wide Fire ali, eu acho, hein, mano. Mas eu coloquei uma no 10x aqui pra tentar. Vai que rola. Já deu 10x uma vez aqui na sequência. É difícil de dar de novo, mano. Bom que eu não desperdicei a AWP ali, mano. Essa AWP num 2x ou num 3x ia já se transformar numa faca irada, mano. Eu vou confiar num 2x agora. Eles foram três vezes sequências bem baixinhas. Ó, se liga o que que tá virando ali, mano. Ursos, Nômade, M9 já. Agora passou uma luvinha. Eu quero uma faca. A faca é insana. Vem. Beleza. Nômade de Casey Harden. Isso era um sinal? Isso era um sinal pra eu comprar uma Nômade de bundeira pro meu inventário. E olha onde vai. Podia ter deixado no 3x, velho. Foi que foi que foi bonito, mano. Olha só, cara. Nossa. Facilei. Podia ter deixado no 10x essa bodega. Não, não podia, não. Crashou no 5.8. Beleza. Aí, galera. Será que foi um sinal essa Nômade que caiu aí no incêndio.gg? Porque eu vou mandar real pra vocês. Eu tô pensando em ir atrás e tentar negociar uma faca dessa. Eu já fiz vídeo aqui no passado, no canal, falando pra vocês a minha vontade de ter uma segunda Blue Jam. Essa seria uma das escolhas. Eu já negociei uma faca dessa aqui no passado. A outra escolha, porém, seria uma Skeleton Blue Jam. Também o melhor pattern aí do mundo. Eu tenho o contato com o cara que tem essa faca aqui com o menor float que foi dropada já. Ele me falou o preço uma época lá. Eu dei uma assustada. Mas, claro, faz muito tempo que ele pegou a skin e não vendeu. Então, agora, pode ser que ele abaixe um pouco. Uma oferta boa. Pode ser que leve essa faca pra casa. Mas, ó, difícil de escolher, hein, mano? Entre a Skeleton. Ela tem essa animação muito louca, né, cara? Só que ela não tem a parte de trás azul, que eu tô tentando ver aqui. É, ela não tem a parte de trás azul, mano. Enquanto que a Nômade tem, cara. Nossa, acho que essa é uma diferença da Nômade. E a Nômade é um pouco mais barata. Sei lá, velho. Talvez seja um sinal pra eu não gastar tanta grana em skins, mano. Mas, e aí? O que vocês acham? Deixa nos comentários. Qual das duas facas você acha que eu deveria tentar comprar pra um inventário do CSGO? E, se você colar, não ensine. Porque é um site realmente muito bom. Não esquece de usar o código LOGIN pra você garantir aí o primeiro depósito com 100% de bônus. E todos os futuros depósitos tem 30% também. O site funciona legalzinho, tá, galera? Não dá pra você apenas retirar skins. Dá pra você também tirar a grana. Como eu já fiz aqui no passado, ó. Retirando o SD Tether, que é dinheiro real, criptomoeda. E você pode depositar com diversas opções aí. Inclusive o Pix, as skins do CSGO, as cripto e tudo mais, né? É só você usar sempre o código LOGIN pra você continuar garantindo os 30% de bônus nos futuros depósitos. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Não esquece de esmagar o like. É nóis, galera. Falou!